Já passam, é dos porcos, já lá vai, mas a gripe não acabou E o governo gastou milhões em vacinas e no Tabiflu Alguns foram vacinados, ninguém gosta de ejeção, não Vacina contra a gripe A, vacina contra a hepatite B Prevenção contra o AVC, vacina agora só se foder Vacina contra a gripe A, vacina contra a hepatite B Prevenção contra o AVC, vacina agora só se foder Porque a da gripe é dos impostos, o vírus sempre em mutação Andam sempre a inventar, como podem tirar o tostão A Isaura, a enfermeira e o senhor doutor por lido Tiveram que vacinar, mas o doutor ficou fofo Vacina contra a gripe A, vacina contra a hepatite B Prevenção contra o AVC, vacina agora só se foder Vacina contra a gripe A, vacina contra a hepatite B Prevenção contra o AVC, vacina agora só se foder As facas loucas já passaram A gripe das aves já passaram A gripe das aves já passaram A dos mortos já lá vem Mas a gripe das aves já passaram E o governo, vacina contra a gripe das aves já passaram E o governo, vacina contra a gripe A, vacina contra a hepatite B Prevenção contra o AVC, vacina agora só se foder Vacina contra a gripe A, vacina contra a hepatite B Prevenção contra o AVC, vacina agora só se foder Vacina contra a gripe A, vacina contra a gripe A, vacina contra a hepatite B Prevenção contra o AVC, vacina agora só se foder Vacina contra a gripe A, vacina contra a hepatite B Obrigado.